já estamos chegando certinho, 32 dias botei uma carcaça de frango aqui olha pra isso como estão olha a força que essas crianças já tem olha pra isso daqui a pouco eu desbagaço aí, eu não puxo de um lado, eu puxo do outro estamos desbagaçando a carcaça de frango toda olha que valentia olha que valentia e aí olha que valentia 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 está cararril